O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo, pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vocação aos cristãos leigos e leigas tem, por assim dizer, a primeira tarefa. Harmonizar e solidificar uma convivência mútua e forte. É um chamado, portanto, vocacionado para que o amor possa florir da melhor maneira possível. O crescimento é algo vital. Entre esposos e filhas, a busca da realização pessoal perpassa toda a necessidade da família. É confortador verificar que são numerosos os cristãos que procuram viver sua fé no ambiente familiar, dando valioso testemunho evangélico, educando com generosidade a sua família, mesmo sendo numerosa. A igreja está voltada à família, porque bem sabe o quanto representa. A família é a imagem de Deus que, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família. Sendo casal santificado pelo sacramento do matrimônio, é um evangelho da presença pascal do Senhor. É por isso que a família deve colocar-se a serviço da edificação do reino de Deus na história, sendo fermento do evangelho no mundo e participando da vida eclesial, a vida de igreja. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem os pés e colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em nossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação ao matrimônio, aos ministérios leigos, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.